Pessoal, este é o meu canal Telegram, o meu mais novo canal. Estarei postando desde vídeo até promoções da loja Gearbest. Peço a cooperação de todos para que esse canal cresça e cresçamos todos juntos. Link vou deixar na descrição e vamos para o vídeo. E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá. King Nara trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu quero falar sobre Facebook e Messenger num só aplicativo. É isso mesmo pessoal, e o aplicativo é esse aqui, olha só, Folio. Pessoal, imagina Facebook e Messenger num só aplicativo, num aplicativo onde você pode estar baixando também os vídeos, baixando ali aqueles cardzinhos que tem ali, ou então de repente você quer compartilhar com o WhatsApp, ou então nas outras redes sociais fora o Facebook. Aqui nesse aplicativo pessoal, você consegue, você tem todos esses recursos, tá. Pode baixar áudio, pode baixar a imagem também, sem problema nenhum. Então, tudo que não tem no app oficial do Facebook é que você tem. Vamos dar uma conferida, olha só, pode ver que o meu aqui ó, tá em tela LED, olha só. Tá, fui eu que mexi na configuração. Tá pedindo pra tocar na aba aqui, vamos dar uma conferida pra ver o que que tá tendo aqui de interessante. Não sei o que que é, então tá bom, deixa assim. Olha só pessoal, vamos tocar aqui em configurações, aqui na engrenagem, vai abrir as configurações. Olha só, primeiramente pessoal, bloqueador de anúncios, tá. Se tiver desmarcado, marca ele, você já não vai ter problema com anúncio. Pessoal, pra esse primeiro item aqui, eu quero aconselhar vocês o seguinte. Eu vou deixar o link desse app na descrição do vídeo, tá. Se vocês baixarem na Play Store, o que que vai acontecer? É bom também, hein. Todos os recursos que ela tem aqui é a mesma coisa, só que pra você ativar esse recurso aqui de bloquear anúncios, vai ter que pagar. Tá, e comigo você vai ter de graça. Então, fica a dica, tá. Então, deixe marcado. Seleção de cor avançada. Deixa assim do jeito que tá. Ativar notificações, deixa ligado. Habilitar mensagens, ligado. Habilitar vibração, vai do gosto de cada um, tá bom. Ligado, desligado, vai de cada um. Habilitar notificação LED, vai de cada um também. Deixar ligado, desligado. Selecionar som. Selecionar som, pessoal. É mais pra quem quer personalizar aí. Toda vez que chegar a mensagem, o som que você configurar é o som que vai tocar. Beleza? Checar frequência de notificação a cada 15 minutos. Tá um bom tempo, tá bom. Pode customizar também de acordo com o seu gosto, do jeito que o seu querer. Tá ok? Horas tranquilas. Horas tranquilas. Nenhum. Isso, pessoal. É as horas que você não quer ser perturbado. Então, se de repente... Vamos lá. Das 10 horas da noite até as 7 horas da manhã, até as 10, até meio-dia. Então, vem aqui e seleciona as horas que você não quer ser perturbado. Beleza? Aí ele vai chegar as notificações, mas não vai tocar. Beleza? Bloqueio por código também, tá bom, pessoal? Pra poder abrir o app. Clica aqui e dá o código que você quer pra poder estar desbloqueando o app. Beleza? Pessoal, esse Open Leaking Witch aqui, eu não sei pra que que serve, tá bom? Eu não mexi nele, mas deixa assim do jeito que está. Selecionar a sua navegação. Aqui está Bottom. Já veio o Bottom aqui, mas vamos configurar aqui. Top. Eu gosto lá em cima. Tá certo? Não vou mostrar pra vocês como ficou. Quando eu mexi, lembra? Estava lá embaixo. Onde me mostrou aqui a notificação logo no início do vídeo. Beleza? Está fazendo a leitura. Aí, ó. Carregou. Beleza, pessoal? Voltou aqui pra cima de novo, ó. Certo? Ele estava aqui embaixo. Vamos voltar lá para as configurações. Vamos lá. Aqui. Ó, pessoal. Amoled Mod. Tá bom? Pessoal, um detalhe aqui. Pra quem tem o pareio já com tela Amoled, pessoal. Tá? Porque tem a configuração da tela, que é a Amoled. Vou falar uma coisa. Com o ativador, esse modo aqui, pessoal. Vai dar um brilho mais especial na tela. Vai dar uma cor mais tonalizada. Beleza? Porque eu, particularmente, eu acho essa tela Amoled muito bonita. Tá bom? Então, pra quem tem pareios aí com tela Amoled, tá? Ativa essa opção aqui. E você vai ver como é que vai ficar bonita a tela do seu pareio. Beleza? Então, vamos lá. Modo noturno desligado. Não precisa, tá bom? Mas quem não quiser ativar o modo Amoled, ativa esse aqui. Vai deixar a tela escura, meio escura e pronto. Detalhe, pessoal. Aqui em cima, ele, quando você ativa a tela Amoled, ela não vai estar configurada. Então, você tem que vir aqui, ó. Cor do tema. Seleciona aqui. Clica. No meu caso, eu prefiro o preto. E pronto, ó. Mudou. Beleza? Se você quiser uma outra cor, vai ficar de outra cor. Laranja. Ele vai mudar lá depois. Quer outra cor? É só trocar. Beleza, pessoal? É simples de mexer. Agora aqui, pessoal. Feed inicial mais recente. Dá pra você alterar também. Melhores histórias. Tá ok? Destaque de post de palavra-chave. Tipo assim. O que que acontece? Você vai definir uma palavra-chave. E todo post que vier com aquela palavra que você definiu, é o que vai estar ali na lista dos mais recentes. Certo? E da mesma forma também. Selecionar uma palavra pra esconder os posts. Tipo assim. Ah, vai soltar uma palavra lá que de repente essa palavra você não gosta. Então, toda vez que aparecer, vai ficar escondido. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Esse aqui, pessoal. Eu não sei o que que é, porque não está completa a frase aqui. Mas, deixa assim do jeito que tá, tá bom? Quando eu olhei aqui, já estava ligado. Então, deixa ligado. Certo? Pra sair da sua conta. E aqui, pessoal. É pra poder seguir as redes sociais, o número da versão. Tá certo? E é isso. Tá bom, pessoal? Ele é muito bom mesmo. Eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vou ver se eu acho algum vídeo aqui rapidinho. Pra poder estar mostrando pra vocês. Vamos lá. Um vídeo, alguma imagem. Vou mostrar pra vocês como compartilhar. Vamos ver se eu acho que é isso aqui. Vamos ver se eu acho que é isso aqui. Olha só. Clica na imagem. Tá carregando. Olha só. Mais uma vez, toca na imagem. Porque ali estava um conjunto, né? De imagens. E olha só, pessoal. Clique aqui. Dá permissão. Barulho de moto chata. Clica de novo aqui. E olha só. Carregando. O celular tá um pouco lento, tá, pessoal? É normal. Mas esse procedimento aqui não é de demorar, beleza? Olha só, pessoal. Pode estar compartilhando. Tá bom? Com qualquer uma dessas opções que abriu aqui, beleza? Vamos dar um voltar aqui. Voltar. E assim vai. Tá bom, pessoal? É isso. É a mesma coisa com o vídeo também, tá ok? Achou um vídeo? Clica no vídeo. Clica no vídeo. E logo ao lado vai aparecer a opção aqui pra estar baixando também, tá ok? Se você gostou do vídeo, dê like. Se não gostou, dê like também. Se inscreva no meu canal. E ativa o sininho pra estar recebendo notificações de novos vídeos. Beleza, pessoal? Quem que se despedindo, fiquem todos com Deus e tchau.